Vou aproveitar que tá o Lauer aqui. Tu não entendeu ainda, Lauer? Que se tu mudar o target, tem todo mundo pra bazucar toda essa galera? Se tu mudar o target, a galera vai atacar. Por quê? O que te fudeu, o que te fudeu, Lauer? Tudo bem, o Aurégio lá com os moves lá, todo mundo entende o porquê que tu pulou. Mas o que realmente te fudeu, nesse caso, não foi nem um recursinho. Foi o mano DJs, tá ligado? Só que antes disso, o que poderia fuder é, enquanto você tá gastando, enquanto tio, as pessoas que estão se beneficiando individualmente, eu tô falando no aspecto geral. Vou deixar uma coisa clara, eu não tenho nada contra as pessoas. Eu acho que isso não é legal pro jogo. Então, tipo assim, eu não conheço de Guizão. Pra mim, pouco me importa. Eu não tô atacando a pessoa dele. Mas os servidores que comercializam pra pessoa se beneficiar e RL, isso estraga o jogo. Então, tipo assim, esse move, ele pode ter sido parado. Imagina só um plot twist, onde o DJ, onde o DJ pensou assim, pô, pô, a molecada lá tá no momento que tá dependendo do jogo, vamos apaziguar. Isso acabou de fuder o seu move. E eu não duvido, e eu não duvido que ele possa ter pensado desse jeito. Então, tipo assim, tudo bem, o Aurégio lá pecou nos moves com SD e tal, Mas eu acho que antes, pra gente poder se bazucar nesse jogo e jogar o jogo, esses outros caras tinham que cair. Essa é a minha opinião. Então, tipo, eu acho que se você, o Romano, a galera, mudar o target, eu acho que tem pessoas dispostas. Também, porque tu é meio treteiro no mira. Talvez tenha pessoas que não joguem no mesmo servidor que você. Mas ataque servidor da mesma pessoa, te ajudando indiretamente. Talvez você consiga, né? A gente consiga, né? Você consiga continuar no jogo. Tem uma galera que tá disposta. Quer mirar em quem? Quer mirar no Digizão? A gente vai em todos os servidores dele.